Esse Lorde Demônio comandava as criaturas mais assustadoras do mundo. No entanto, sua imensa sede por poder atraiu traição e conspiração contra ele. Ele acabou morrendo e reencarnando como um simples garoto humano sem magia. O episódio começa com uma atmosfera intrigante, transportando os telespectadores para a Era Edu, uma época marcada por lendas e criaturas mitológicas. A cidade antiga está em perigo, sendo atacada por gigantescas criaturas semelhantes a Trolls, que causam caos e pânico entre os habitantes. Nesse cenário, o protagonista do episódio, um homem enigmático, é apresentado montado em um majestoso dragão que rasga os céus. Desde sua infância, ele nutriu um desejo incontrolável por poder, acreditando que aqueles que possuem poder alcançam todos os seus objetivos e assim encontram a verdadeira felicidade. Contudo, ele logo descobriria que o poder desenfriado também traz consigo a inveja e a traição. Em um momento de introspecção, enquanto contemplava suas ambições e a destruição causada pelos Trolls, o homem desencadeia um impressionante ataque de papel bomba do alto, atingindo os monstros e incendiando a cidade. Enquanto isso, um dos Trolls ainda vive furioso e se aproxima do templo onde o líder local, Shogun, está. Em um golpe, o dragão devora o Troll, salvando o Shogun de um destino cruel. O mestre do dragão tem ciência de que é o ser mais poderoso do mundo, com uma tropa com os mais poderosos Ayakashins a servi-lo. No entanto, esse orgulho e superioridade acabam despertando inveja e intrigas em outros indivíduos, levando-os a conspirar e trair ele. Na mesma noite, o exorcista mais formidável da história acaba perecendo por traição, após seus alunos serem feitos reféns. Esse evento faz o homem mais poderoso da história refletir sobre o seu caminho e o faz perceber que seu excesso de ambição o tornou cego. Seu anseio por poder o tornou vulnerável à traição. Em um ato de desespero, um de seus alunos favoritos o traiu. Com uma mistura de amargura e determinação, o homem poderoso faz um juramento sombrio. Reencarnar em um futuro distante, com o objetivo de não cometer os mesmos erros. Ele deseja renascer como alguém mais sábio e equilibrado, capaz de alcançar suas ambições sem sucumbir aos perigos do poder em demasia. Muitos anos se passaram e um ritual está acontecendo. O pai do garoto, que está no círculo junto com seus outros dois filhos, está verificando se esse garoto tem algum poder mágico. Nesse novo mundo em que nasceu, humanos e demônios coexistem e a magia é uma força real e presente. Seika vê à luz no Kalamplogen, uma família de magos poderosos do reino conhecida por sua grande importância. Contudo, o destino colocou como o terceiro filho dessa família, fruto dos rumores que o apontam como filho de uma amante de seu pai, embora ele ainda não tenha certeza sobre essa questão. Durante o ritual, é confirmado que Seika não possui nenhum poder mágico, o que faz seu irmão rir bastante da situação. Embora todos ao seu redor acreditem que Seika não possui o poder mágico inerente, eles não percebem o seu potencial espiritual surpreendente, o que deixa o jovem garoto bastante satisfeito. O garoto saiu daquele ritual com a mente fervilhando de ideias. Ao chegar no quintal de sua casa, imediatamente começou a recitar palavras e conjurar shikigamis de folha. Essas criaturas eram de grande utilidade, pois podia transformá-las em ratos e corvos, ganhando um poderoso controle sobre elas. Seika, filho de uma amante desprovido de magia, enfrentava constantes perseguições e discriminações por parte do seu irmão Glee. Contudo, em uma dessas situações, o protagonista habilmente utilizou seus servos para repreender Glee de uma maneira discreta, sem que ele sequer percebesse. Embora preocupado com a possibilidade de seus outros irmãos estranharem o fato de ele não ser atacado, ele decidiu ignorar esse pensamento e se concentrou em descobrir informações através de seus shikigamis. Ao completar sete anos de idade, tanto seus pais quanto seus súditos poucos se importavam. Afinal, ele era fruto de uma relação proibida e muitos o ignoravam. Entretanto, Seika descobriu através de suas pesquisas que esse novo mundo era semelhante ao seu antigo, exceto por possuir uma tecnologia mais avançada. Enquanto preparava seus shikigamis, a serva da casa Iffa trouxe seu casaco que havia misteriosamente parado nos arbustos. Seika sabia que era obra de Glein. Enquanto conversava com Iffa, o temido irmão chegou com suas exigências e questionou o motivo de ela não estar trabalhando. Glein, como sempre, se gabava de possuir magia e logo entraria para a prestigiada academia de magia responsável por formar os melhores magos da corte imperial. Isso despertou o interesse de Seika, mas Glein já o alertou que o destino reservado para ele era o exército. Em um momento posterior, seu pai e seu irmão mais velho chegaram para levar Glein ao treinamento de magia. Seika mostrou interesse em acompanhar e seu pai permitiu. Enquanto assistiam ao treinamento, Seika foi desafiado pelo irmão a usar magia, o que surpreendeu a todos. Embora não possuísse magia, Seika aceitou o desafio, pois sabia que não podia se mostrar fraco diante de Glein. Caso contrário, ele nunca o deixaria em paz. Concentrando-se intensamente, recitou encantamento mentalmente e conseguiu invocar uma impressionante bola de fogo azul, surpreendendo a todos os presentes. Isso levou seu pai a explicar que existem raros casos de pessoas que conseguem usar magia, mesmo sem terem nascido com ela. E era por isso que a coloração da bola de fogo era diferente. Após o ocorrido, Seika revelou a seu pai seu desejo de aprender magia, mas teve o pedido negado, pois magos como ele tinham um histórico de zero sucesso. Contudo, seu pai prometeu providenciar um tutor ainda naquele ano, mas por hora, ele deveria se concentrar em seus estudos. Enquanto seus irmãos continuavam o treinamento, Seika revelou uma nova habilidade de seus shikigamis. Ele era capaz de observar tudo o que eles viam. Passaram-se anos e o nosso protagonista agora completa 11 anos de idade. Nesse tempo, ele se dedicou a preparar diversos shikigamis e começou a cogitar a possibilidade de invocar alguns ayakashins poderosos que haviam derrotado e selado no passado. Essa ideia se mostra viável, já que o ato de selar os torna servos em um outro plano, algo semelhante a enviá-los para o outro mundo. Assim, se ele abrir um portal, talvez possa ter acesso a esses servos. Por ser um teste e não possuir o mesmo poder de sua vida anterior, ele decide tentar invocar o ayakashin menos assustador possível. Recita seu encantamento e uma porta com o rosto de uma raposa se abre, revelando uma garota de cabelos brancos. Embora acredite que tenha funcionado, ele não a reconhece. No entanto, ela o identifica como mestre, mesmo com ele em um corpo diferente. Ela se mostra afetuosa e amorosa com ele. Ele explica que ela foi sua primeira invocação nesse mundo e que não há um motivo especial para convocá-la novamente. A garota pede para permanecer nesse plano, pois não suporta mais ficar no outro mundo. Diante disso, ele decide deixá-la ficar e ela se transforma em uma minúscula raposa para acompanhá-lo. Em uma cena posterior, Glyn acaba trombando com Ife e a trata de maneira muito rude, pois ela acidentalmente molhou sua camisa. Ele a repreende, considerando-a indisciplinada em um ato inapropriado. Ele sugere que ela visite seu quarto à noite, com a intenção de educá-la de uma forma que não é adequada. Essa solicitação deixa Ife desconfortável. Seika testemunha a situação e intervém para ajudar Ife. Ele se coloca diante dos dois e explica que precisa da ajuda de Ife. Glyn reage mal à situação e tenta agredi-lo, mas falha, pois Seika é muito mais forte. Seu irmão decide se retirar e Ife agradece a intervenção. Ela pede para encontrá-lo na varanda de casa e lá mostra um animalzinho ferido. Seika decide ajudar e pede para Ife se afastar. Em seguida, utiliza um fio de cabelo do animal, colocando em seu shikigami, faz uma reza e transfere os danos para o espírito. A garota fica muito feliz com a cura do animalzinho e elogia as habilidades de Seika. Apesar das pessoas dizerem que ele não possui magia, ele ainda é capaz de realizar feitos incríveis. Seika comenta com Ife que ela também é uma pessoa muito especial, pois é capaz de enxergar seres que outras pessoas não veem, como os espíritos mágicos. Ife tenta negar, mas ele insiste que ela é ainda mais especial do que ele nesse aspecto. Ela revela que sua mãe lhe fez prometer esconder essas habilidades das outras pessoas e que o algo mais que ela vê são os elementais. Ife menciona que os elementais costumam se reunir nos objetos de Seika, mas fogem freneticamente de sua presença, já que ele sempre mantém distância deles. Seika não busca saber mais sobre isso no momento. Ele pergunta a Ife se ela é capaz de fazer com que os elementais façam o que ela solicita. Ela conta que conseguiu fazer isso uma vez, mas perdeu o controle da situação. Seika fica impressionado com a habilidade dela de influenciar os espíritos. Ele recorda que em sua vida passada, apenas algumas raposas tinham esse tipo de controle, o que torna a Ife uma descoberta incrível nesse mundo. Ele pergunta se ela tem interesse em praticar o uso da magia. Ife explica que até tem interesse, mas seu nível de poder mágico é muito insignificante, o que a impede de realizá-lo. Seika então explica que o uso de magia nem sempre requer poder mágico e de forma discreta invoca uma bola de fogo espiritual. Em um treinamento, ele pede para a Ife fazer o espírito desaparecer. Inicialmente ela não consegue, mas com determinação ela consegue fazê-lo desaparecer e assim passa no teste de Seika, tornando-se digna de se tornar uma aliada. Ele decide treiná-la a partir daquele momento. Nosso protagonista persistiu incansavelmente em seu treinamento até completar 12 anos de idade. Mesmo em seu aniversário, o preconceito prevalecia sem qualquer celebração ou cumprimento. No entanto, isso não o afetava muito. Enquanto caminhava, seus irmãos se aproximaram e decidiram treinar com ele. Foi um gesto nobre, pois Seika não tinha direito a receber herança e só lhe restava a opção de seguir a vida militar, uma vez que não possuía o poder mágico. Enquanto discutiam sobre isso, receberam a notícia de que um enorme monstro que havia sido afugentado na cidade, estava se aproximando da região da mansão. A situação causou apreensão em todos, exceto em nosso protagonista, que permaneceu calmo. Um tritão ancião chegou à mansão, deixando todos assustados, exceto Seika. Em meio a toda essa tensão, o tritão acabou se dirigindo a Ife. Quando a besta estava prestes a atacar Ife, ela usou seus espíritos para se defender. Observando tudo aquilo, Seika ficou satisfeito. Ele então atraiu a besta para a região principal da mansão, onde todos estavam reunidos. Muitos ficaram preocupados com a situação, mas Seika conseguiu derrotá-la com apenas um golpe, deixando todos da mansão impressionados. Desde o início, esse era o plano de Seika. Ele buscava ter destaque naquele momento. Bom pessoal, e assim termina esse episódio. Eu espero que vocês gostem. Na próxima semana, a gente vai estar lançando a parte 2. Tchau, tchau, tchau.